Opa! E aí, tudo bom com vocês? Aqui é o Faleiro, do canal de Gamescore, e eu vou continuar da parte que a gente tava aqui no Command & Conquer, que a gente tava numa missãozinha meio... ardida. Bom, vamos fazer o seguinte... Primeiro... Vamos mandar esse bando de vítima aqui pro estouro? Eu deveria de mandar esses pra cima, mas não, eu vou simplesmente fazer o seguinte... Vamos verificar o terreno... Com toda a certeza tem bicho pra cá... E tem caminho também... E tem caminho também... Acknowledge... Hum... Olha, tem bastante espaço pra Tiberium... Não, carma... Acertei botar errado... Sim, senhor! Sim, senhor! Pode soltar a missa à vontade aí, rapaz! Não, carma... 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 Vamos andar aqui... Mandar esses bichos pra cá... Mandar esses bichos pra cá... Esses eu vou mandar pra lá... Aí esses fica aqui, porque esses aqui vão ser mais úteis... Novas opções de construção... E agora aqui... Só pra gente poder apelar... Fazer aquele esquema pra apelar... Calma... Carma... Deixar os dois aqui... Isso... Tá... Aí depois eu vou construir as barracas e os caramba... Para as outras unidades, inclusive para essas aqui... Hum... Sim, senhor! Vamos sair... Mas esses aqui eu vou deixar nesse ponto em específico... Sim, senhor! Afirmativo... Vamos botar mais pra cá... Olha aí, ó... Tá vendo? Porque eu sei que esses porra... Vão vir pra aqui... Eu sei que esses cabronco... Vem pra cá... Então eu vou botar mais pra cá... Vamos apelar... Tô nem aí... Tô nem aí... Construção completa... Afirmativo... Isso... Não... 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 Isso... Vem pra cá... Aí agora você... Sério? Olha... Olha... Que filho de uma... Piranha... Que filho de... Ah, não... Ah, não... Tá... Agora vocês estão querendo me deixar a pé da vida? Pois bem... Conseguiram... Conseguiram... Cadê? Cadê? Building... Botar Power Plant pra cá... Sim, senhor! Vamos agora! Não... Não... Construção completa... Afirmativo... Não... 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 Afirmativo... Building... Que bicho corno, cara... Tá... Cês querem ficar brincando com o fogo? Cês querem ficar brincando com o fogo? Cês querem ficar brincando com o fogo? Eu vou fazer cês se queimarem... Ah... Amavão... Não... 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 Só que eu não vou dar a chance, caramba, não vou. Vou mandar aqui. Unidade de reportagem. Vamos sair. Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos sair. Affirmativo. Sim, senhor. Sim, senhor. Aconselho. Ah, mano. Unidade de reportagem. Vocês estão lascados na minha mão. Vocês estão lascados na minha mão, filho. Vocês só não admitiram. Um bando de miseráveis de uma figa. Construção completa. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos aqui. Não, senhor. Não, Zé. É pra cá. É pra cá. É pra cá. Sim, senhor. Aconselho. Enquanto isso, nós vamos pra cá. Vamos fechar esse lugar. Aconselho. Aconselho. Sim, senhor. Aconselho. Sim, senhor. Vamos sair. Unidade de reportagem. Vamos agora. Sim, senhor. Afirmativo. Instrução completa. Hum... Percebendo. Vamos agora. Um... 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 A base dos caras está aqui em baixo. Não grita mais que está pouco. É, eu acho que está para cá. Olha. Atenção! Atenção! Que bando de lunáticos! Que bando de lunáticos! Bom, deixa eu ver uma coisa. Será que tem mais bichos vindo para cá? Sim, senhor! Mexa agora! Atenção! 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 Hum... Ué, não tem nada aqui. Atenção! Oh, calma! Olha os caras matando civis, velho! E eu não mandei! Atenção! 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 É isso que nós queremos, rapaz! É isso que nós queremos! Vamos aqui. Ando ouvindo um musicão de respeito? GG. Vamos lá. Vai correr não, filho da ****. Vai correr não. Isso. Cês podem soltar o tiro que for, filho. Vou massacrar cada um de vocês. Ah, mas eu vou. Opa. Beleza. Vamos lá em cima que agora é hora de montar as barracas. Já que não tem mais nenhum espaço para infeliz em meteo louco. Agora a gente pode pegar o orca. Construção completa. Não. Oh, bicharada. Vai lá matar o bicho. Vai lá matar o corno aqui. Aconselho. Sim, senhor. Sim, senhor. Aconselho. Ninguém não vai ficar de folga não, rapaz. Novas opções de construção. Novas opções de construção. Sim, senhor. Vem pra cá. Aconselho. 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 Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Ah, cara. É sério? Cara, eu vou destruir vocês junto com essa birosca desse silo. Ah, mas eu vou. Eu vou, que agora eu já estou ficando pé da vida com vocês. Vamos mandar mais aqui. Caio. Cês gostaram de folgar com os nossos, certo? Caio. Cês gostaram, né? Construção completa. Construção completa. Cês gostaram, né? Cês gostaram de folgar. Agora… Construção completa. Agora cês vão ter que gostar de ficar se lascando aí. Affirmativo. Tinha um bando de infelizes que vocês são. Aqui, ó. Tá. Ótimo. Não perdeu a seleção, então tá tranquilo. Yes, sir. Yes, sir. Unit recording. Yes, sir. Yes, sir. Espera aí. Fazer barreirinha. Yes, sir. Acknowledged. Afirmativo. Vamos. Unit recording. Unit recording. Acknowledged. Não tem que mandar esses bichos se lascar. Yes, sir. Hum. Vamos lá. Ok. Acknowledged. Come on, aqui. Yes. Yes. Vamos mandar destruir esses aqui. Aqui. Building. Acho que eu vou construir mais um desses pads de helicóptero. Construção completa. Beleza. 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 Agora vamos ver. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Afirmativo. Vamos aqui que eu quero destruir tudo. Essas pestes que agora eu quero ver. Quero ver se tem espaço agora para construir. Que vocês gostam de ficar folgando, né? Olha aí, ó. Unit reporting. Yes, sir. Building. Eu vou construir mais um. Vai ter quatro orcas aqui e já deixar no jeito. Construção completa. É melhor do que construir um monte de orca. Yes, sir. Afirmativo. Ah, tá. Não. Yes, sir. Moving out. Beleza. Vamos botar esse para carregar. Ah! Hum. Rapaz. Trauma aqui. Tá, vamos aqui. Ah! 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 Hummm... Tá, vamos aqui... Atualiza CTRL-1 Yes, sir! Tá... Unit reporting, acknowledge! Atualiza CTRL-1 Atualiza CTRL-1 Atualiza CTRL-1 Unit reporting, acknowledge! Atualiza CTRL-1 Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Silos needed Hmm... Building Tá, vamos lá... Nicolás Oficina No, vamos lá... No, no, no... No, 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 no! Ah! Nó... Oficina Ah... No, no, no! Uh... Construção completa Isso É Negui, gostou de ficar metendo louco, né? É, esse vídeo vai ficar um pouco mais comprido que os outros, mas pelo menos... Sim, senhor Eu vou fazer duas missões, que nem eu tenho feito no... Que nem eu tenho feito nos outros vídeos Sim, senhor Sim, senhor Vamos lá Sim, senhor Vamos mandar o... A cambada destruir tudo aqui Toma aqui Os Orca aqui são muito bons, cara A única coisa é que... Que nem... O que eu fiz aqui pra dar uma modificada Foi literalmente... É... Eu mudei... A quantidade de dano que elas tem, tá ligado? Sim, senhor Quer dizer... É um pouco da vida, né? Eu não sei porque que nesse jogo, quando você altera certos valores... De HP, você deixa o... Você deixa a unidade quase mortal Que sim, é quase mortal Tem como... Esse bicho morrer, mas... Demora muito Vem... Depois... Vem... 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 Bem no meio aqui pra acertar todo mundo, eu tô nem aí, vambora. Aí, aí, ó. Isso, é isso que nós queremos. Ah, tá. Falta mais... Sim, senhor. Ah, tem mais algum? Acho que ainda deve ter. É, tem. Sim, senhor. Sim, senhor. Afirmativo. Vamos ver, tem mais algum? Sinceramente, espero que não. Afirmativo. Mas o mais correto de se afirmar é que eu não tenho certeza. É, não tenho. Moving out. Vehicle reporting. Acknowledged. Vehicle reporting. Silos needed. Hum... Unit reporting. Moving out. Affirmativo. Yes, senhor. Yes, sir. Yes, sir. Unit reporting. Yes, sir. acolicion. Assolut. Novo extremos. Novo extremos. Confiração. Demolition Hum Yes, sir! Uh... Yes, sir! Acknowledged! Ah! Mission accomplished. Urgh, yes, yes! Uh... Beleza! Vamos ver... Beleza! 100% de eficiência! É... Demorou pra caramba? Demorou, mas pelo menos foi. Bom, agora... Vamos lá... Vamos ver o relatório... Hum... Esqueciro Terceiro Vou tentar dar a missão de comando, senão vai ser treta. Grécia? Putz! Esse é em Atenas. Bom... Fiquem com o relatório. Obrigado. Watch your way through Nod's security, find Delphi, and... Kane hasn't killed him. Get his information. Over and out. Reinforcements have arrived. Eesh, I'm... Reporting. Got it. Reinforcements have arrived. Putz, essa missão... Essa missão de todas é a mais chata, cara. A gente vai ter que passar por um comboio de vagabundo. Pra poder usar... Got it. Aqui. Ready and waiting. Yes, sir. Affirmative. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ah, caramba. Sério? Affirmative. Acknowledge. Pô, mano. Mas é sério. É sério que os caras estão metendo esse louco. Moving out. Acknowledge. Putz, grila. Affirmative. É, tem que reiniciar essa missão. Que, cara, vai dar ruim. Caraca, velho. Vamo. Yes, sir. Yes, sir. Reinforcements have arrived. Beleza. Moving out. Moving out. Moving out. Não! É por cima! Cacilda. Moving out. Vamos por cima, por favor. Moving out. É por cima. Acknowledge. Yes. Yes, sir. Vamos embora. Temos que ir subindo. Roger. Sem medo de ser feliz. Vamos embora. Porque aqui o bagulho vai ficar doido. Moving out. Moving out. Moving out. Nossa, cara. You got it. Roger. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Ah, cara, não me erra. Oh, bando de safado, filho de marquenga. Moving out. New construction. Options. Building. Low power. Ready and wait. Construction complete. New construction. Options. New construction. Ah, cacilda. Beleza. Building. Vou nem ficar me preocupando muito em construir coisas. Só mesmo pra conseguir me livrar desse começo. Que pelo amor deus. New construction. Options. New construction. Opções. Construction complete. Ok. Só botar essa primeira construção pra rodar, aqui. New construction. Options. A nossa base está sob ataca. Que raiva desses bichos, cara. Vai atacar a tua mãe de quatro, rapaz. Olha, gente, vocês me desculpem dos palavrões, mas pelo amor de Deus, não dá. Não dá para segurar a raiva nesse momento. Já começou a roubadeira. Mano... Só me dá um minuto, você vai ver que eu vou arregaçar essa tua cara. Ah, mas eu vou. Mas eu vou, já estou... Beleza. Vocês gostaram de brincar, né? Vocês gostaram de brincar. Agora, meu filho, é minha vez. Não é um problema. Construção. Agora é minha vez. Sim, senhor. Sim, senhor. Agora é minha vez, filho. Construção. Estou esperando. Sim, senhor. Agora é minha vez. Vai ficar pianinha aí. Construção concreta. Sim, senhor. Moving out. Building. Building. Sim, senhor. Ah, cara. Vamos aqui. Vem cá. Fechinho. emagarão... . Sim, senhor. . Agora eu vou trucidar vocês aí, véi. средa. Cadê? Eu vou construir uma torre de guarda? Construção completa Sim, senhor Não, vocês gostaram de ficar metendo o louco, não gostaram? Pois bem Cês gostaram de meter o louco, agora Unite perdida, Unite perdida Ah, seus corno Unite perdida Unite perdida Sim, senhor Construção completa Construção completa Moving out Hum Sim, senhor Acknowledge Sim, senhor Affirmative Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Hum Tá, vamos lá Construção completa Tô nem aí Agora que a gente tem esses aqui, a gente pode meter o louco Affirmative Ajuda Muita Ajuda Muita Ajuda Muita Ah, mas eu vou mandar esses bichos para cá do Carvalho, ah, mas eu vou já tô doido para fazer isso Hum, é aqui em cima que eles estão, é aqui em cima que eles estão, então é aqui que nós vamos, tô nem aí Vamos, cambada Que é como eu diria os malucos Hora do chumbo, filho, né Tá na hora de passar a variagem Vamos lá Sim, senhor Vocês gostaram de atacar os meus, né Agora tá na hora, tá na hora do troco Vamos lá Hora de passar o carro nesses vagabundos Moving out Affirmative Yes, sir Yes, sir Yes, sir Unit recording Yes, sir Acknowledged Yes, sir Yes, sir Acknowledged Yes, sir Yes, sir Acknowledged Yes, sir Affirmative Acknowledged Yes, sir Yes, sir Acknowledged Yes, sir Affirmative Yes, sir Affirmative Yes, sir Affirmative Yes, sir Affirmative Commence Vamos lá Wow, falta pouco, rapaz Afirmative Affirmative Affirmative Yes, sir Affirmative Unit recording Yes, sir Affirmative 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 Yes, sir Moving out Acknowledindo. Yes, sir. Awaiting order. Yes, sir. Yes, sir. Moving out. Acknowledged. Yes, sir. Affirmative. Unit reporting. Moving out. Vehicle reporting. Acknowledged. Moving out. Moving out. Affirmative. Moving out. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Affirmative. Acknowledged. Acknowledged. Affirmative. 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 Beleza. Aí agora, cadê? Não, quer saber aí? Quer saber? Vamos construir um Zorka. Unit reporting. Yes, sir. New construction options. Building. Yes, sir. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Inspection. Nice. Hum... 900. Preciso esperar mais. Nossa senhora. Maluco. Marquinha. É, neguinho gostou de ficar metendo louco, né? Yes, sir. Moving out. Vamos ver. Ah, o Delphi tá aqui. Hum... Agente Delphi tá lá. Hum... Yes, sir. Só que eu preciso ter eliminado os Sand Sites pra... Yes, sir. Pra poder... Me livrar desses bichos. Building. Vamos lá. Ainda tem esses... Mas... É só esse aqui que tá faltando. Tá. Waiting. Yes, sir. Vamos lá. Yes, sir. Affirmative. Vamos. Opa. Affirmative. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Yes, sir. Esse aqui nem... Yes, sir. O dano nem coçou. Sério. Vai lá! Novo. 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 Nukao 네, sir. Novo. Novo. Novo... Nukao é. LOW POWER Esses aqui vão colocar como CTRL 1, como sempre Vamos metralhar esses bichos Olha só Beleza Então vamos metralhar aqui Não Hmm e agora onde que nós vamos... como que nós vamos fazer para chegar até o agente que até onde eu saiba a nossa missão é só encontrar o agente é beleza beleza vamos lá abrindo o caminho rapaziada beleza, vamos embora opa reforços chegaram aonde? onde que chegou os reforços? em que canto que chegou os reforços? pelo mar? não ah aqui veículo recordado sim, ok beleza conseguimos gg rapaz deu um pouquinho de dor de cabeça como eu falei ia ficar um pouco mais longo que os outros vídeos anteriores mas vamos embora vamos lá, vamos só ver como é que vai ser e o relatório falta pouco para a Nod se lascar hein mano hum putz dois caminhos hum direita direita dessa vez bulgária tá fiquem com o relatório tiberian 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 deaths tiberian tiberian as infectado tiberian 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 african o nature. If this is the case, ladies and gentlemen, we are facing a killer beyond that of our most turbulent nightmares. It is not an exaggeration to state that the future of the entire planet may be in jeopardy. May God have mercy on our souls. Sorry to interrupt your briefing, Commander, but we need your help now. Cain discovered we were hiding Mobius, and he's throwing everything at us, but the kitchen's sink. It's up to you to mobilize the strike force. Acquire Mobius, and rendezvous with the rescue choppers. Mobius may be crazy, but he holds the key to this Tiberium riddle. Good luck. Reinforcements have arrived. Here, first of all. This mission here is difficult. But if we do the scheme that we have done, we just send them all to the carvalho to be quick. Okay? Well, I'm going to stop by here. I hope you enjoyed this part. If I'm not mistaken, we're close to the end. Faltam algumas missões, mas já estamos mais da metade do caminho andado. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Falou aí pra vocês, gente. Fui!